Domingo a partir das 11 da manhã o nosso programa faz uma homenagem aos papais Com muitas músicas românticas Paulo Roberto Cantor chonado direto de São Paulo Brenda Joia Edi Amaral Silvio Albuquerque Braguinha Renato Filho Show de Colbert Valdir Leão Hilário Neto Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Lili Trindade E um grande show ao vivo com Noca, Menezes e Forró de Boteca e Nade Santos Só restou saudade e solidão E tudo aqui na telinha da nossa TV Metrópole Canal 16.1 Programa da família cearense Cada vez melhor